E a Cria de Casa Imóveis não para de inovar, de criar e planejar. Tudo isso para realizar um bom negócio com você. A Cria de Casa Imóveis sempre preocupada em levar o que há de melhor para você. E a Márcia Augusta capacita os seus colaboradores para te oferecer o que há de melhor no mercado de Rondônia. Márcia, que tipo de capacitação é essa que você vai fazer? Hoje nós estamos fazendo o planejamento estratégico para 2016. A gente sempre fala, Antônia, que crise não existe. A gente prefere tirar o E e colocar CRI, né? O E e a gente coloca CRI. Então nós gostamos de criar, inovar. Essa é a característica da Cria de Casa. E o nosso colaborador junto conosco, hoje nós vamos fazer um trabalho fantástico, que é um planejamento estratégico para 2016. Onde todos eles vão poder passar um pouquinho do seu conhecimento e todos juntos nós vamos colocar nossas metas e traçar o nosso plano de ação, como alcançar essas metas. Então todos os nossos colaboradores, eles vão estar inseridos nesse contexto para onde todos vão participar de uma forma ativa para que todos tenham a total interação nesse processo. Então com certeza será um sucesso. A Cria de Casa vem fazendo isso continuamente. De seis em seis meses nós fazemos os nossos planejamentos estratégicos, fazemos nossas revisões de metas. E mensalmente nós estamos fazendo reciclagem com capacitação e treinamento para toda a equipe. É muito bom realmente. E além disso a Cria de Casa tem um diferencial também que é a exclusividade nos móveis. A maioria dos imóveis da Cria de Casa são exclusivos. Exatamente. Por que nós gostamos de trabalhar com exclusividade? Quando nós trabalhamos com imóveis exclusivos, nós fazemos um atendimento também muito diferenciado, onde a gente tem um olhar para o imóvel de uma forma muito profissional. Nós fazemos nesse imóvel todas as mídias sociais necessárias e toda a publicidade, todo o acompanhamento, toda a consultoria, porque o cliente muitas vezes ele não tem noção o que é vender um imóvel. Ele acha que vender um imóvel é vender um carro, é uma coisa simples, mas não é. Vender patrimônio requer assessoria jurídica, precisa de assessoria de contabilidade. Existem alguns requisitos que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Então a Cria de Casa traz essa consultoria, bate contrato, elabora contrato, faz todo esse trabalho para que as pessoas possam fechar o negócio de uma forma segura e tranquila. E é onde nós fazemos a assinatura do nosso creche, da nossa empresa, nos responsabilizamos pela negociação. Então realmente é muito bom trazer o imóvel com exclusividade. Muitas vezes o proprietário do imóvel confunde, ele acha que deixar o imóvel para todas as pessoas vender vai vender mais fácil, mas pelo contrário, quando se tem uma empresa que faz toda a publicidade, todo o trabalho de uma forma profissional, ele tem mais facilidade de vender o imóvel e vender melhor o imóvel, porque ele não fica vulgarizado na boca de todo mundo e só desvalorizando o imóvel dele. E a Cria de Casa Imóveis tem corretores 24 horas de plantão para te atender, e te oferecer o melhor imóvel da cidade.